Ovo banho de lua, tudo tem o banheiro E o teu banheiro amigo, tem o caminho pra mim E o teu banheiro é o teu Ovo banheiro de lua, tudo tem o teu banheiro de lua E o teu banheiro te esquecer e o teu banheiro Não é o teu banheiro, não é o teu banheiro E o teu banheiro, não é o teu banheiro Não é o teu banheiro O que é isso? 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 O que é isso?